Essa é a Miligrama, uma farmácia de manipulação que fica aqui na Vestifalem. E hoje nós conversamos com você um pouquinho sobre estética. Tem muito a ver com qualidade de vida, tem a ver também com a questão da nossa autoestima. E olha, já vou te adiantar que eles prepararam uma super promoção agora, campanha especial na linha Dermocosmética, começando com o gel lipotérmico, né Poliana? Isso, esse gel contém ingredientes altamente selecionados para fazer o combate da gordura localizada e também na celulite. Muito bom, o preço está excelente essa semana? Precinho de R$ 39,90. Olha, gente, com a qualidade da manipulação da miligrama que você já deve conhecer. Agora, mais uma oportunidade, BB Cream. Isso, uma tendência mundial. BB Cream é um protetor solar com ingredientes anti-age, ainda com o tonalizante da cor da sua pele. Que dá para escolher. Por quanto, Poli? R$ 39,90. E lembrando que em todas as compras eles parcelam para você em até seis vezes. Então aproveite, a entrega também é gratuita para toda Curitiba. Vocês ficam aqui na Vestifalem. 2201-3026-8899. E para outras informações, o site de vocês? fmiligrama.com.br. Acesse e conheça um pouquinho mais dessa farmácia de panibulação miligrama que você vai gostar.